O que é que eu estou? Hoje o bagulho vai ficar doido, hein, mano? Qual é, Jabishou? Já é, mano. Já estou preparado. Quê? É proteção, mano. Você vai vir com esses bagulhos de sadomar moquismo? Por que isso, cara? Não é isso não, é outra parada, cara. É uma dança sensual. Ah, então beleza. Dá o papo, dá o papo. Cara, tem que se controlar, mano. A gente tem que render mais. Camila já está reclamando já. Já é, mano. Estou contigo. Já, Jabishou? Já fui, mano. O que é isso, Robson? Cara, eu não acredito. De novo não, cara. Sai, só, moça. Me dá, me dá, Robson, sai. Não, não, eu vou continuar. Sai. Cleit, Cleit! Não passa comigo, não, Cleit. Vai, Cleiton!